Pop time, Júlio Cossiello foi absolvido pela justiça das acusações de racismo praticadas em seu Twitter. A defesa do youtuber alegou que ele é negro, por isso seria impossível que as falas fossem racistas. Será que é verdade? Todo mundo tá divulgando agora que o motivo do Júlio Cossiello se livrar das acusações é porque ele é negro. Você me odeia porque eu sou negro. A doideira mesmo é que na internet dá pra ver até casos de negros que são racistas, e depois dessa notícia aí pessoal vê até mesmo pessoas querendo fazer justiça com as próprias mãos. Isso tudo é muito bizarro, tô com algumas partes aqui do processo também, então bora entender. Antes da gente continuar, eu preciso mostrar pra vocês, pessoal, adivinha a Blaze? Lembrando como sempre eu deixo uma visa enorme porque não é investimento, tu não tem que ver um site assim, sabe, e querer entrar ali pra investir e ganhar dinheiro. Ou até mesmo entrar pensando em renda extra porque pelo contrário, tu tem que entrar pensando em só se divertir mesmo como se fosse comprar o jogo na Steam e jogar. O dinheiro que tu sabe que tu não pode voltar atrás ali também tem que ser maior da idade. Aqui dentro tem vários jogos pra te se divertir e sempre tem novidade mesmo, mas o clássico sempre vence, é por isso que hoje eu joguei o Crash. A ideia é muito simples mesmo, enquanto o gráfico tá subindo tu tem a possibilidade de demultiplicar se tu tirar antes de ficar vermelho. Quando o Crashar e tu não tirou, mano, já era, meu amigo. Aqui embaixo fica o histórico e tu pode ver que é bem relativo mesmo porque cada hora cai numa coisa, pode ir muito alto ou o Crashar bem no comecinho. Então tu pode ir lá em cima, cara, nas nuvens e ao mesmo tempo tu também pode cair do nada. Pra jogar tem que depositar e Pix entra na mesma hora e não vai colocar tua janta. Eu taquei 200 contas, eu já tava com um saldo bem grande, o gráfico foi subindo e eu queria tirar no 2x. E finalmente quando chegou no 2x eu pensei, calma mano que dá pra ir só um pouquinho mais. Foi subindo e eu queria tirar, então finalmente eu girei o 2.32. A loucura é que a gente não tem como prever mesmo, sabe? Até porque nessa rodada aqui passou de 5x, depois passou de 10x e foi na verdade em 25x. Imagina só o quanto que eu ia multiplicar, mas não dá pra arriscar, né? Joga com responsabilidade, usando meu código Utopia vocês ganham um monte de benefícios, então não se esquece responsabilidade e código Utopia. Há um tempo atrás eu tinha feito um vídeo sobre o Cossiello, esse aqui, o Cossiello merece 45 anos de prisão mesmo. Parece um título meio bem surdo porque o que ele teria feito, né, pra ter uma pena assim tão alta. Deve ter feito um atentado, mano, não é possível, mas na verdade não. Era em relação a alguns tweets que ele tinha feito há um bom tempo e cada tweet, se eu não me engano, era mais ou menos ali 5 anos de prisão e mais uma multa enorme. Algo bem sem noção, sabe? Vocês obviamente conhecem o Cossiello, ele tá há 40 milhões de anos aí no YouTube, cara, e hoje em dia ele tá gigante. E eu nem tô falando de números, é porque o suco vicia. Todo mundo já conhece essa polêmica antiga aí, cara, quando ele fez um tweet sobre o Mbappé, o jogador de futebol? Porque o cara corre muito, então ele tweetou isso aqui sobre arrastões. Só que começaram a associar o que ele falou à cor do Mbappé, sabe? E não ao fato dele correr bastante. Claro que é um comentário que dependendo, assim, pode deixar duplas interpretações, mas eu acho que tem que forçar um pouco. Qualquer pessoa, na moral, que consegue entender sabe o que ele quer dizer. Mas aí foi o primeiro cancelamento que fez várias pessoas ficarem incomodadas com ele. Só que isso aí não foi o motivo do processo, não. Só que acontece que começaram a fuçar a vida dele pra ver se tinha algum histórico, sabe? De mais algum tipo de comentário, assim, encontraram todos esses tweets aqui antigos do Cossiello. E todos são piadinhas, assim, alguns super forçados mesmo que envolvem racismo. Na época deu um caos enorme, o cara perdeu o patrocínio, mano, foi cancelado, fez vídeo e tal. E hoje em dia ele fala que ele se envergonhou, sabe? Pelo que ele fez antigamente e também parece que ele deletou 50 mil tweets da conta dele. E caralho, quem tem tempo de fazer 50 mil tweets? E ele falou o seguinte, E assim, gente, pelo amor de Deus que eu nem vou entrar no mérito de tipo, será que o Cossiello é racista ou não? Porque eu acho que é muito idiota questionar algo assim, sabe? É claro que ele não é. Só que ele não ser racista, na minha opinião, sabe? Não significa que ele é imune a fazer comentários que são racistas. Às vezes tem expressões que a gente fala, por exemplo, que pode ser considerado racismo pra muita gente. Como, por exemplo, olha só isso aqui. A Prefeitura do Espírito Santo publicou isso aqui e realmente tem muitas expressões que as pessoas falam, sabe? Que são muito horríveis. Tipo, cabelo ruim, serviço de preto. Que quando eu escuto, mano, e às vezes eu realmente escuto isso aí, sabe? Eu acho um absurdo. Mas tem alguns, tipo, a coisa tá preta. Que, pô, na minha visão, sabe? Falar algo assim não significa que realmente tá fazendo uma referência a uma pessoa negra. Uma pessoa pode muito bem falar isso aí sem maldade nenhuma, até mesmo sem saber. Tem algumas expressões que, tipo, elas podem ter um passado racista e muitas pessoas não sabem como a expressão feito nas coxas. Isso aí, essa expressão mesmo é muito usada e significa, tipo, quando alguém faz um trabalho meio ruim, sabe? Fez nas coxas. Mas é porque, na verdade, olha só isso aqui, mano. Os escravos, eles faziam telhas com os moldes, sabe? Sendo as pernas deles. Por isso que é a expressão feito nas coxas, mano. Mas tem muita gente que fala isso aí sem saber. Essas coisas vêm de muito tempo atrás e eu até posso pensar que, ah, a coisa tá preta, não é nada demais. Mas vai saber também se fica no nosso subconsciente. Talvez pensar isso pode ser ir um pouco longe demais, né? Só que os tweets dele, pessoal, não eram expressões nem nada assim muito sem querer. Era só uma piada bem pesada mesmo, na verdade. Inclusive, a denúncia em relação aos tweets dele, na verdade, partiu do Ministério Público de São Paulo. Ainda que o réu seja humorista, não é possível vislumbrar tom cômico, crítica social ou ironia nas mensagens por ele publicadas. Pelo contrário, as mensagens são claras e diretas quanto ao desprezo do réu pela população negra. Pior que isso é um pouquinho complicado da gente ver, porque como eram só tweets, sabe? Não tem como a gente pegar, assim, o tom de voz, sabe? Como que ele tava falando, contando e tal. São só palavras e tu interpreta como tu quiser. Só que eu, pelo menos, não concordo de jeito nenhum, sabe? Que não é possível vislumbrar tom cômico. Tipo, realmente são piadas de merda, cara. E bem sem graças, na real, sabe? Tipo, eu gosto de humor mais pesado. Mas mesmo sendo ruim, dá pra ver que vai pro lado do humor, sabe? Eu não vejo como desprezo pela população negra. Mas claro que eu acho que é bem relativo, depende de quem tá tweetando, sabe? A gente tá falando do Cossielo. Mas aí, do nada, por exemplo, tu vê uma página nazi, cara, colocando essas piadas aí. Claro que a interpretação vai ser diferente, porque o contexto e o local importam muito. O cara é humorista, sabe? Também. Agora, eu acho que a maioria das pessoas veem o Cossielo e não pensam que ele é negro, sabe? Mas realmente a defesa usou isso aí como argumento. A defesa de Cossielo, por sua vez, afirmou que ele é negro e que seria impossível que as falas do réu se enquadrassem como racismo. Na medida em que não há como se considerar hierarquicamente superior a um grupo ao qual se pertence. E, sinceramente, eu acho que eu nem vou entrar nessa questão, sabe? Porque, na minha opinião, qualquer pessoa pode fazer comentários racistas, cara. É muito fácil, não é verdade? Tem muito relato, muita coisa que a gente vê por aí, enfim. Só que muita gente ficou brava com isso, sabe? Do Cossielo ter meio que ser livrado desse jeito. Tem esse comentário aqui, por exemplo, que eu achei muito doideira, mano. Muito sem noção. Então, olha isso aqui. Enquanto o povo não resolver por si próprio, quem tem dinheiro sempre irá safar. Eu gostaria muito de entender, sabe? O que significa essa frase aí, cara? Enquanto o povo não resolver por si. Porque, sim, o Cossielo, ele foi cancelado. Ele perdeu o patrocinador. A imagem dele foi manchada. E ele percebeu ali, cara, os erros do passado. E tudo aconteceu, querendo ou não, sabe? Porque as pessoas foram atrás e cobraram. E numa sociedade civilizada, é assim que acontece. Porque o que aparenta, cara, é que essa pessoa tá falando, tipo, que a gente devia matar o Cossielo por ele ter feito tweets de 10 anos atrás. Na verdade, é exatamente isso que a pessoa parece que quer dar a entender, sabe? E o pior é que esse comentário aí, cara, tem muito engajamento mesmo. E é claro, pessoal, que essa pessoa do bem aí, que fez esse tweet, é uma das pessoas que tava dando engajamento pra comentários falando merda sobre o Rio Grande do Sul. Eu simplesmente, mano, suquinho de Twitter, que delícia. Mas certamente uma coisa que a gente tem que pensar, pessoal, que isso aí não foi o único argumento da defesa do Cossielo. Com certeza teve vários argumentos, só que esse aí foi o mais controverso, por assim dizer, e por isso que tão divulgando tanto. E é bem relativo, sabe? Só que não é tão absurdo. A mãe do Cossielo é negra e eu acho que o pai também é. O que pode fazer a gente pensar, né, que é mais estranho, na verdade, os tweets que ele fez antigamente. Porque ele provavelmente sabe, pessoalmente, na vida dele mesmo, os problemas do racismo. Mas é aquilo, cara, são tweets antigos que naquela época, quanto mais idiota tu fosse, mais chances de crescer tu tinha. E eu tenho muita certeza mesmo que essa pessoa aí que tweetou isso absurdo sobre o Cossielo, cara, e várias pessoas que cobram deu jeito absurdo. Se a gente pudesse ver os tweets de 10, cara, 15 anos atrás, sabe? Dessas pessoas também iria dar muito problema. O juiz acolheu ali os argumentos da defesa e falou que o Cossielo tem um gosto discutível e que é moralmente irreprovável. Mas que, porém, não foi provado que ele realmente discriminou uma raça. Eles aparentemente também consideraram contexto, sabe? Que era um canal ali de humor também e tudo mais. E no interrogatório, o Cossielo falou que ele não quis ofender ninguém, que ele só quis ser um engraçadão. E como ele não tinha nenhum histórico de nenhuma discriminação e ainda uma família afrodescendente, o juiz entendeu então que ele não publicou aquilo com o intuito de realmente citar ódio pra comunidade negra. E assim, pessoalmente, sabe, cara, eu concordo. Eu também acho que o Cossielo deveria ser absolvido, só que querendo ou não também, na minha opinião. Ele acaba que incitou ódio, sabe, sem querer. E se isso aí fosse feito hoje em dia, cara, por algum influenciador ou pessoa no Twitter normal, eu acho que deveria sim ser um pouquinho diferente. Eu acho que tudo mesmo depende do contexto, sabe, de quando foi, onde foi e quem foi. O Cossielo errou muito no passado, cara, e ele sabe disso, sabe? Não tem mais o que falar, mano, é isso? E ele foi absolvido. Agora, quem quer ficar propondo o cara linchamento pro cara acabar com a vida dele, parece que literalmente sabe. Bom, de repente, quem sabe são essas pessoas aí que deveriam passar por um julgamento. Enfim, esse foi o vídeo, como eu fiz um vídeo que tava tendo processo do cara mais ou menos 4 meses atrás, eu quis fazer esse vídeo aqui pra atualizar. Inclusive, eu esqueci de agradecer em vídeo, mas a gente chegou a 2 milhões de inscritos, e caramba, mano, é muita gente, muita pessoa mesmo e doideira, tá? Muito obrigado mesmo. Até o próximo vídeo e tchau!